A Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro precisava de um sistema mais eficiente para monitorar os corredores no trajeto das provas e também na linha de chegada, já que os chips instalados nos tênis nem sempre são precisos. As regras internacionais da IAAF, que são regras que regem o atletismo no Brasil, preveem que a chegada seja determinada através do tronco, através do peito. E normalmente, quando o chip é usado no sapato, às vezes o pé está à frente e o tronco está atrás. Com o chip no número, no tronco do atleta, isso nos dá mais exatidão ao resultado e caracteriza, dá credibilidade à competição. O sistema todo funciona por frequência de rádio. Isso aqui é uma antena de radiofrequência que capta o sinal emitido por esta etiqueta pequenininha. E por incrível que pareça, aqui dentro existe uma bateria que permite que esse sinal seja emitido. É isso? Isso mesmo. Essa bateria recebe o sinal da antena, ela é carregada, depois que ela é carregada, ela emite o sinal dela de novo para a antena. E aí o leitor consegue identificar esse sinal, que tem uma identificação única. Essa identificação única vai para o nosso servidor, que sincroniza com todas as outras antenas da corrida. E aí a gente consegue monitorar tanto o tempo da corrida, quanto a velocidade do atleta, a quilometragem que ele percorreu e ter todos os dados para o atleta saber o rendimento dele durante a corrida. E aí a gente consegue também ter a classificação de todos os atletas. Fixada no número de inscrição do atleta, a etiqueta permite acompanhar a velocidade que ele desenvolve em cada trecho da corrida. Está sendo testada agora nas provas oficiais. Vai ser o sistema usado no circuito Fluminense de corrida rústica e caminhada. Nestes tótens com terminais de computador, dá para acompanhar os atletas em tempo real. Todo o resultado vai ser transmitido durante a prova. E os atletas, inclusive, vão poder ter acesso a esses resultados parciais através dos postos de controle que estarão durante todo o percurso. Ele vai ter uma informação da posição dele na prova, do tempo dele de prova até aquele momento e de uma média de velocidade média até mesmo da passada. Essa tecnologia nacional tem tudo para ser usada nas provas das Olimpíadas de 2016. Por ocasião dos Jogos Pan-Americanos, a gente teve que importar essa tecnologia de ponta. E a gente tendo aqui no Brasil, sem dúvida, será utilizada a tecnologia brasileira. Obrigado.